Vai dar tudo certo, vai dar tudo certo, se a gente colocar a nossa fé em ação, já deu tudo certo. Às vezes, nas minhas viagens por aí, as pessoas me perguntam, como é que você compôs esse livro? Eu lembro como hoje, eu estou aqui em Pernambuco, na minha terra, com o meu amigo Dário Santos, é meu irmão, é uma pessoa que Deus usou no começo do meu ministério, aqui o Dobso, que era um bebê, era criança na época, e isso há quase 40 anos atrás, Deus colocou esse homem na minha vida, o Dário, ele era produtor, diretor, dono da gravadora Revelação, É verdade, é isso mesmo. E ninguém acreditava, né? É, ninguém acreditava que Robesia ia ser nível Brasil, mundo, né? É isso aí. E nós acreditamos no... Eu compus um louvor e agradecendo a Deus pelo meu casamento, Dário ontem estava comentando, a primeira casa que a gente foi morar, né, Dário? A casinha lá em Alto... Lá em Paulista, né? E continuamos com a fé no Senhor Jesus. E o hino vai dar tudo certo, eu vou contar pra vocês agora. Foram muitos, né? Nossa canção... Tu lembra, Dário, quando tu falou pra mim que eu não ia fazer um hino tão bonito como vai, como a nossa canção? Nossa canção. E eu te repreendi, né? Eu falei, tá repreendido em nome de Jesus, né? Dobso, pra quem não sabe, ele é esposo da cantora Amanda Vanessa e foi meu baterista. Durante um tempo. Durante um tempo, ele, adolescente, ele tocava bateria pra mim. Ele gravou, ele foi o baterista do hino, a nossa canção. Foi, óbvio. Eu quero cantar com você essa nossa canção. E enquanto cantamos, segure a mão do seu irmão e dai glória a Deus. Depois a Shirley Cavalhais gravou esse hino e foi uma explosão, né, Dobso? Pro Brasil e pro mundo, né, Dário? As pessoas, depois que a Shirley gravou... Gravou, aí a coisa fruiu muito. Né? E teve muitos hinos, irmãos, que foi... Que Deus me deu aqui em Pernambuco, como de coração pra coração, né? A hora, que foi o primeiro LP. Quanto mais as horas passam, mais o dia da vitória se aproxima. Enquanto eu cantava aqui, Dobso ficou me atrapalhando, falando de levanta a cabeça, né? Então vamos dar a palhinha agora de levanta a cabeça. Levante a cabeça, te anima também. Deus não sente alegria com o sofrimento de ninguém. Levante a cabeça, você que tá agora sofrendo. Irmãos, é algo tão lindo que Deus está fazendo. Nós estamos aqui num lugar muito lindo em Pernambuco, mas parece a Amazônia. Ó só, é lindo aqui. E nós estamos caminhando aqui em Alphaville. É um condomínio aqui de Pernambuco, onde o Dobso tá construindo a casa dele, que era o sonho da Amanda, né, Deus? Fala aí, o sonho da Amanda, Vanessa, e Deus vai levantá-la. Fala aí, Dobso. Em breve nós estaremos aqui, eu, Melzinha, Amandinha, nossos irmãos e amigos cantores, sempre aqui louvando ao Senhor. A gente vai estar fazendo sempre cultos, né? E vai ser uma bênção. Em nome de Jesus, irmãos, olha, a fé, a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, quantas vezes me disseram, né, Dário? Você não vai conseguir, vai dar errado. Mas olha, com Jesus, você pode crer que vai dar tudo certo. Hoje, nós estamos aqui num dia especial, crendo que já deu tudo certo. Dobso, continua colocando essa fé. Às vezes eu falo com o Dobso, Dobso tá sempre crendo. Fé mais fé é igual a verdade. Que o Senhor vai levantar a Amanda, Vanessa, ali daquela cama e vai estar cantando conosco. E eu tô aqui crendo que no nome de Jesus estaremos gravando vídeos. Dobso foi um dos meus primeiros, né? Fez o meu mix, que a gente nunca lançou. É, vídeo amei. É, meus primeiros vídeos foi o Dobso que fez. Os meus vídeos, o primeiro canal que postou vídeo meu foi o canal da Amanda, Vanessa, né? Alguns vídeos meus que vocês nem conhecem ainda, tem alguns que a gente nem postou. Mas eles fazem parte da minha vida, da minha história. Esse é o Dário Santos, meu produtor, do começo da minha carreira. Tem o hino que o Marcos gravou, né? Ele colocou, ah, pra cristã. Ah, pra cristã. Mas a maioria tudo foi gravado aqui no estúdio da gravadora Revelação. Marco Antônio. E o Marco Antônio participou de muita coisa da minha música. Mas esse vídeo tá ficando muito longo e nós vamos nos despedir de vocês, dizendo que com Jesus já deu tudo certo. Olha, eu quero convidar todos vocês no Brasil e no mundo inteiro. Pessoal, clama agora pela Amanda, Vanessa, porque o Senhor tá operando um grande milagre na vida dela e nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Vamos cantar aqui, Dobso. Já deu tudo certo, já deu tudo certo, porque a gente colocou a nossa fé em ação e deu tudo certo. Mas não vamos finalizar assim, não. Vamos finalizar dizendo assim, ó. Toda honra, toda glória, todo louvor a Ti, Senhor. Levanta a sua voz onde você estiver e diga. Toda honra, toda glória, todo louvor a Ti, Senhor. Que Deus abençoe você. Glória a Deus.